E aí galera, está terminando a preparação do Ceará para o Clássico Rei decisivo do Campeonato Cearense 2024. E talvez uma das interrogações que o técnico Wagner Mancini tenha, seja volta com Guilherme Castilho, que já treinou durante a semana, ou vai manter o Mugni na equipe. Loureço acredito que está confirmado e ele disse que o time ganha um reforço com a torcedora do Ceará, em maioria nas arquibancadas do Castelão. Acredito que o nosso torcedor vai lotar, como já tem essa prévia de ingressos vendidos. E essa força das arquibancadas pode fazer total diferença. O Ceará não quer ir para os pênaltis. Quem quer ir para pênaltis? Mas vai precisar treinar muito e o Lourenço também confessou que isso está sendo bastante treinável. A preparação do Ceará, a busca do time do técnico Wagner Mancini para esse jogo e detalhes da coletiva do meio campista Lourenço, num vídeo maior a gente se encontra.